Alô, aqui é o Cliente Magalhães e mais um vídeo aqui do playlist Fala Clê no portal da Corredor 5 e hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente do que eu faço normalmente e vim aqui pra uma plataforma que eu acho que todo mundo deveria usar, muita gente não sabe que ela existe tem o seguinte, o Creator Studio, que na verdade se você entrar aqui na URL, ó business.facebook.com.br Creator Studio, né? Então é Studio com S, então tá aqui, ó, URL, vocês podem ver e o que que é essa plataforma muito simples e gratuita da gente usar, o que é uma maravilha, né? Soa com música. Aqui você pode criar seus posts antecipados, você pode criar um schedule de posts não só do Facebook, mas também do Instagram. Então, por exemplo, eu abri aqui na página do Instagram, vamos supor que eu queira criar uma publicação então eu venho aqui, aí eu posso criar no feed do Instagram ou no IGTV, o que é uma maravilha e aí você vê aqui no IGTV, aí você escolhe a conta, se você tiver várias contas não tem o menor problema aí molezinha, molezinha, molezinha aí você vem aqui, carrega a porra do arquivo, bota um título, bota a tua descrição aqui você tem acesso a todas as tags, o que é incrível aqui você pode escolher sua miniatura, sua imagem personalizada importar uma ou criar um frame daqui mesmo e aqui ele avisa se você quer compartilhar no Instagram feed ou só direto no IGTV e também na sua página do Facebook, o que é incrível aí aqui embaixo, você pode salvar isso, o que é incrível, você pode deixar isso pronto vamos supor que você passe uma semana organizando todo o seu conteúdo do próximo mês então você vai salvando tudo, depois você organiza e aí você pode criar uma programação e aqui você bota a data e deixa ali fica tudo organizado, gente, isso é uma maravilha é uma economia de tempo absurda eu tinha que vir aqui falar sobre isso porque muita gente acaba pegando essas ferramentas pagas para fazer algo que você pode fazer dentro do próprio Facebook uma plataforma nativa do Facebook, tanto Facebook que Instagram depois você pode vir aqui, ver as curtidas, etc você pode ver todo o conteúdo só por vídeo, só por foto ou por carrossel e aí você vai vendo tudo o que está acontecendo nas suas páginas e aí você tem também o Analytics aqui dentro o que é uma maravilha não é o mesmo Analytics que você tem lá no Facebook mas você tem aqui um overall bastante ok bom, e depois você pode ir lá no Facebook Analytics e olhar um pouco mais profundamente o que está acontecendo no seu account nas suas publicações, nos seus anúncios, etc simplesmente você programa a sua vida, saca? isso é muito bom porque simplesmente você não sabe se você vai acordar bem se você vai acordar mal eu, por exemplo, que tenho depressão nem todos os dias são bons então eu tenho um mantra que é o seguinte se hoje eu estou bem, estou saltitante, estou conseguindo gravar vídeo se eu estou conseguindo escrever meus textos do blog eu faço o máximo de conteúdo que eu posso naquele dia para garantir que eu vou ter um conteúdo feito no meu melhor dia e aí eventualmente num dia que eu não estou bem, eu estou tranquilo eu tenho uma frentezinha, eu tenho os posts já programados eu tenho os vídeos já gravados eu tenho umas thumbs já feitas pela minha designer então facilita a vida, a gente tem um pouco de pressão eu estava falando aqui sobre os Analytics você vê aqui que ainda tem aqui mais coisa repito, não é exatamente o mesmo lá do Facebook você pode depois a posteriori ir lá e conferir direito, se aprofundar também tem várias plataformas de Analytics terceirizadas assim que você vai pagar por elas que ainda vão ainda mais fundo que ainda misturam as métricas e te dão um panorama ainda melhor mas eu acho que essa plataforma aqui é tipo maravilhosa, saca? porque você pode postar no Facebook, você pode postar no Instagram você pode programar ambos, sabe? e isso é de um valor, gente, animal, sabe? e faz a vida ficar muito mais simples não, e você ainda pode fazer transmissão ao vivo por aqui então vira de fato o teu dashboard para isso, saca? você vem aqui, vê para onde que é a sua transmissão cria a sua chave de transmissão e está tudo certo outra coisa importante de fazer tudo aqui é porque você também não fica distraído, sabe? você pode também, por exemplo, programar um post dentro do dashboard do próprio Facebook só que o que acontece é que você está ali, você está dentro da plataforma aí você recebe notificação, você fica vendo tudo o que está acontecendo então aqui, de alguma forma, eu tenho até uma manha para eu não me desconcentrar eu uso normalmente o Chrome, né? Do Google mas quando eu vou trabalhar nos meus posts, nas coisas que eu tenho que programar eu abro o Safari, sem nada, eu não tenho nada salvo no Safari não sabe minha senha de nada então eu entro aqui, não recebo nenhuma notificação aí a vida vira uma beleza porque eu estou aqui eu só estou olhando para isso aqui eu fecho o Chrome, eu desligo o celular e simplesmente faço o meu trabalho com calma concentrado para que tudo dê certo para depois você simplesmente deixar a tua agenda ali programada e os posts vão sendo feitos ao longo da sua semana ou até do mês se você for uma pessoa que gosta de trabalhar com muita frente esse vídeo hoje foi diferente porque eu não estou em casa eu não estou no Rio, eu não estou nem no meu estúdio eu vim para Búzios, que é uma cidade aqui do litoral do Rio de Janeiro e hoje, por exemplo, a casa está cheia aqui eu vim com a minha família e aí não tem um lugar bacana para eu gravar tipo, com chroma, como eu faço normalmente que já foi uma adaptação para eu gravar em casa então, para fazer um vídeo meio cagado, né? eu preferi fazer um vídeo de tela aqui de algo que eu acho super útil eu vou fazer alguns para vocês aqui porque eu acho que esses vídeos também são bem pontuais e acabam resolvendo um problema uma demanda que muita gente tem que é não saber como mexer nas coisas e às vezes você acaba pagando uma agência para fazer uma coisa que você poderia fazer sozinho bom, gente, então é isso não deixa de assinar o canal toca a porra do sininho e meu curso Transforma os Transinfãs está lá tem muito vídeo bacana dentro do curso você vai destrinchar o Spotify assim vai ficar pro total na plataforma valeu, gente, até um próximo vídeo beijo! FAMPLAY!